Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos e todas bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberto a sessão solene de abertura da exposição da animação cultural. 40 anos, o sonho vai continuar. A animação cultural surgiu em 1982, juntamente com os CIEPES, e vem, durante todo esse tempo, promovendo a integração entre a escola e a comunidade ao seu redor. Convido ainda para compor a mesa o deputado estadual Flávio Serafini, o deputado estadual Valdeque Carneiro, o subdiretor-geral de Cultura da LERJ, Nelson Freitas, a coordenadora-geral do CEP, Samanta Guedes, professora da UERJ, Renata Gézomino, professora e ex-coordenadora de animação cultural, Maria Helena Cruz. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. da UERJ. O Filho e Pirancas Magisclácidas Um povo herói do grado returante E o sol da liberdade e raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Entre o seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, o canadá, o céu e o sol Brasil com um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sente o formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pago e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza A terra adorada Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil A terra amada, Brasil, ó pátria amada, Brasil A terra amada, Brasil, ó pátria amada, Brasil, ó pátria amada Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a terra, mais que a vida Do que a terra, mais que a vida Márnia, mais que a terra, mais que aoahlão Vá собaco, mãe Mas serviços da justiça, clava forte Verás compradua o teu, não força-luta Nem tem ninguém, te adora a própria, morte Terá adorada Entre outras kr�as, és pro Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Convido a deputada estadual Renata Souza para compor a mesa. Esta data, 40 anos, era para estarmos fazendo, na verdade, uma grande sessão de avaliação positiva, altamente positiva, das atividades realizadas até o momento de animação cultural dentro das nossas escolas. Mas não é isso que está acontecendo. O companheiro Bid aí sabe muito bem, a luta nossa de todos sempre foi para que existisse a liberdade de cátedra, para que existisse realmente aquilo que a gente considera mais importante dentro da escola, que é o ensinamento voltado para não só informação, mas principalmente a formação da cidadania. Eu sempre circo, palhaçaria e teatro de bonecos na inocência de ver o mundo, qual a criança que não via a animação de suas vidas num desses universos. O que significa essa animação? Se não mostrar de outra forma o lado lúdico devido a existir, desprovida de qualquer maldade e uma primeira contribuição cultural para a formação da criança. Tanto o circo, como a palhaçaria e como o teatro de bonecos, eles sempre trazem nas suas produções e apresentações o encantamento provocador do riso e da alegria resultantes de atividades culturais da animação. alimenta a festa das nossas almas. Daí a importância da animação cultural como fonte de prazer na vivência solidária do ser humano pelo poder que possui de seduzir a todos e a todas para a busca de tornar melhor a condição de vida. No lastro desta compreensão está a visão pedagógica da educação e da política que deva ser praticada na formação da cidadania. Esta visão, uma preocupação permanente foi sempre do professor, pensador brasileiro e educador Darcy Ribeiro em toda a sua existência. Em toda a sua existência. Então, a animação cultural ela está evada desses valores na formação no processo educativo de formação das crianças ou seja, da cidadania. Nós queremos despertar todo o poder de criatividade que possui dentro de cada ser humano nas escolas exatamente com as atividades e o trabalho realizado de animação cultural. Nós não podemos de forma alguma abrir mão disso. Infelizmente não é o que nós temos assistido por parte dos governantes e por parte das elites que não têm esse compromisso porque quando a gente fala na formação da cidadania quando a gente fala da importância da animação cultural a gente está exatamente querendo dizer cultura é importantíssima e deve existir o tempo todo sendo estimulado. sendo colocado na frente o tempo todo de cada aluno de cada jovem de cada adolescente dentro das nossas escolas. Mas é isso aí. O mundo anda a roda gira às vezes até derrapa e não consegue avançar. Mas quem sabe daqui a poucos dias haja o ponto de inflexão e vamos sair do atoleiro em que vivemos atualmente. de maneira que são essas palavras. Eu tenho um entusiasmo muito grande por Andrani. Eu sou desse dado do interior. Uma vez eu ouvi do grande Ariano Suassuna ele contou uma história que eu tinha uma história igualzinha a dele. É que quando eu era pequeno na cidade um circo chegou se instalou aquele circo ficou digamos um mês fazendo suas apresentações diárias e era mobilizava toda a população da cidade e é claro que você pequeno é embebido na magia que as atividades se sentem se passavam para você como adolescente então eu queria fugir de casa para acompanhar o circo olha que coisa então Ariano Suassuna ele cantou essa história e eu digo não é que eu tenho a mesma história então para você ver o que significa a animação cultural animação cultural quer dizer como que ela envolve você como que ela trabalha o seu imaginário ao ponto de você se ver de antemão a não perder a oportunidade de ter aquilo como uma coisa permanente a questão da permanência que todos nós buscamos o tempo todo na nossa vida permanência de morar permanência de estudar permanência de trabalho permanência de tudo a gente vive então você veja é imaginário das pessoas então realmente o professor Dacir Ribeiro ao criar o ICEP ele não vacilou imediatamente colocou como atividade importante que deveria existir na formação das crianças exatamente a atividade da animação cultural da atividade da animação cultural e é isso que nós estamos aproveitando exatamente 40 anos para conversar com vocês porque o que acontece é o seguinte como eu sempre falo nós vergamos mas não quebramos então a atividade cultural não vai deixar de existir jamais jamais eu tive uma certa vivência com o Dacir Ribeiro eu aqui na mesa eu sou o mais antigo de idade mais tempo de juventude tá legal até ver olha o BID também ali então o que que acontece eu tive a oportunidade de conviver com o Dacir Ribeiro tive a oportunidade de estudar na universidade cujo reitor era Niso Teixeira porque eu cheguei em Brasília eu sou meio candango cheguei em Brasília levando o meu matulão e dentro dele o sonho de estudar naquela universidade mas logo que eu cheguei o Dacir deixou de ser reitor e foi para a Casa Civil e o professor Anís Teixeira ficou então eu sou da primeira turma de engenharia formada na UNB velha UNB que só durou três anos depois eles conseguiram desfazer quer dizer as nossas elites realmente aquela coisa que eu sempre falo casa grande senzala senzala continua intacta apenas sofisticada meio sofisticados para edulcorar a casa grande a senzala mas ela está aí ela existe não tem nem está aí perfeita existe racismo existe machismo a gente está assistindo todo dia a questão da violência essa questão da incompreensão de se viver bem entre as outras pessoas entre os seres humanos então quem pode salvar é a animação cultural é aquilo que eu fiz faz a festa das nossas almas então eu já falei demais é porque quando e falar de Dacir Ribeiro falar da daquilo que foi a universidade o Dacir Ribeiro fez a universidade de Brasília eu vou terminar por aqui mas a universidade de Brasília foi uma universidade feita para o povão para o povão totalmente olha qual a riqueza maior da universidade de Brasília primeiro a universidade de Brasília era o princípio de duas lealdades era primeiro uma lealdade aos padrões internacionais do saber e a outra lealdade era a busca de solução para os problemas nacionais quer dizer a universidade de Brasília foi criada para isso mas é claro que as elites desde aquela época às vezes a gente diz assim poxa essa coisa essa onda que surgiu agora não é agora não naquela época o que houve contra de ação concreta real para que não existisse a UNB a universidade de Brasília não é do mesmo jeito o Israel Pinheiro era a pessoa que provavelmente junto de Juscelino Kubitschek tinha o maior prestígio ele era o cara que coordenava toda a implantação de Brasília o Israel Pinheiro era contra ele dizia que uma universidade dentro do Distrito Federal era você criar as condições para juntamento de estudantes fazerem greve e operários também fazerem greve então aí ele destinou um terreno seis quilômetros distante do Distrito Federal para a instalação da universidade de Brasília então mas é claro que isso não prosperou não prosperou depois vem a igreja a igreja católica a igreja católica companhia de Jesus ofereceu para Juscelino isso aí já com olha já com o projeto da universidade pronto enviado como mensagem para o congresso nacional mas aí a igreja através da companhia de Jesus ofereceu para Juscelino construir a universidade católica do Brasil primeiro a universidade e a União não ia gastar um tostão todas as despesas seriam custeadas pela o Darcy Ribeiro ficou maluco já está com a coisa toda pronta praticamente o Darcy Ribeiro aí o Darcy Ribeiro descobriu que havia um embricamentozinho entre a companhia de Jesus e e e e e os dominicanos aí pegou o representante dominicano da lá de Brasília é Frei Mateus e colocou na mão do Frei Mateus o projeto da UNB e e disse olha você vai para Roma conversar com o Papa levando esse projeto e dizendo para ele que nós vamos garantir na Universidade de Brasília o Instituto de Teologia Católica é o primeiro Instituto com essa característica depois da Revolução Francesa bancado por uma universidade estatal estatal então o Frei Mateus foi levou conversou com o Papa João XXIII e trouxe exatamente a resposta dizendo que o Papa João Paulo XXIII concordaria exatamente com a instalação do Instituto de Teologia na UNB só assim é que ficou digamos batido o martelo em relação ao projeto da UNB mas assim mesmo ainda tinha Congresso Nacional logo depois veio a renúncia de Jânio Quadros porque o Juscelino foi quem autorizou deu todas as condições para se projetar e enviou como mensagem para o Congresso Nacional o Jânio Quadros o que ele fez foi exatamente reforçar uma comissão que existia para tocar o projeto para frente e depois vem o Jango que sanciona a lei nomeia o primeiro reitor e aí começa realmente mas logo depois também realmente veio aquele tal do golpe militar de 64 que isto daí eu sei o que significa quando eu digo para a gente não querer essa coisa que está querendo aparecer nas nossas vidas porque eu tenho experiência sei o que que significa isto fiz política como jovem estudantil cheio de idealismo junto com companheiro honestino guimarães com o companheiro Paulo de Tasso com a companheira Ieda entendeu todas essas pessoas desaparecidas por conta de uma luta em defesa de querer um Brasil melhor para todos e para todas então o NB Darcy Ribeiro viva os 100 anos Darcy Ribeiro está vivo e tem uma coisa aquilo que está é a frase dele quer dizer é uma o NB ela continua como é uma utopia impedida é uma ambição que realmente proibida por agora de exercer porque quando houver condições a gente tiver nas mãos a possibilidade de fazer com que este mundo este Brasil nosso seja um Brasil do povo automaticamente nós vamos ter a universidade para servir de maneira que eu fico por aqui meu abraço fraterno e eu quero passar a palavra quero passar a palavra agora para a sua intervenção deputado Flávio Serafini alô bom dia a todas e todos bom em primeiro lugar quero agradecer ao deputado Leomar Coelho e a todos e todas que promoveram este espaço primeiro por terem promovido e segundo por terem também me convidado a participar dele eu vou me apresentar para vocês meu nome é Flávio Serafini eu sou professor e atualmente presido a comissão de educação aqui da ALERJ e tenho lutado muito para que a gente alcance aqui no estado do Rio de Janeiro uma educação de qualidade para todas e todos e desde antes de eu ser deputado quando eu ainda trabalhava nessa casa como assessor parlamentar junto de ser professor eu fui assessor parlamentar eu me deparei com a luta dos animadores culturais na época eu trabalhava com o deputado Marcelo Freixo que junto com outros deputados fez parte de uma tentativa de corrigir uma série de injustiças que vinham sendo praticadas contra os animadores culturais e hoje quando a gente faz essa cerimônia marcando 40 anos dos animadores culturais no ano do centenário de Darcy Ribeiro eu queria ser breve mas destacar o lugar que os animadores culturais ocupam na história da educação brasileira Darcy Ribeiro foi um grande pensador brasileiro especialmente do campo da antropologia na educação ele é um grande fazedor muito mais do que alguém que deixou grandes obras no campo educacional obras teóricas ele deixou grandes obras concretas ele é talvez um dos maiores fazedores da educação brasileira Darcy Ribeiro teve participação central na construção da UNB uma universidade que estabelece um novo paradigma de ensino superior de produção científica no nosso país Darcy Ribeiro teve uma participação fundamental na construção da UENF a nossa universidade estadual do norte fluminense aos estudantes que estão aqui que ainda não conhecem a UENF eu sugiro que pesquisem sobre ela e levem em consideração quando vocês forem fazer o vestibular de vocês e façam o vestibular conheçam a UENF que é uma universidade que também traz uma série de inovações ao pensar a produção científica a produção cultural foi a primeira universidade do Brasil a ser formada exclusivamente por doutores porque marca um projeto de produção científica bastante ambicioso associado a um projeto de desenvolvimento regional a universidade está lá no norte fluminense guarda o nome dessa região no seu nome para demarcar um projeto de educação de produção científica que está associado a um projeto de desenvolvimento regional de desenvolvimento econômico tecnológico que está muito vinculado à necessidade de se espalhar o desenvolvimento pelas diferentes regiões do nosso país e pelas diferentes regiões do nosso estado um dos estados mais desiguais desse país que é um dos países mais desiguais do mundo e Darcy Ribeiro também foi o construtor dos CIEPs que certamente é a experiência em larga escala mais importante que a gente tem sobre educação integral no nosso país não foi uma experiência fácil não foi uma experiência talvez devidamente valorizada na sua época mas é uma experiência fundamental para a gente entender o que a educação brasileira foi capaz de construir de exitoso e como as experiências exitosas da educação brasileira foram constantemente destruídas Darcy tinha o sonho de garantir o acesso ao conhecimento a toda a população brasileira que especialmente aqueles extratos mais pobres da população brasileira a quem a educação historicamente foi negada nesse país herdeiro da escravidão que até hoje é muito mais acostumado a tratar a sua juventude a sua infância negra com o banco dos réus muito mais do que com o banco da escola Darcy foi um dos primeiros a se propor a romper com esse paradigma e dizer as nossas crianças pobres as nossas crianças negras não só terão um assento na escola mas terão acesso a uma educação de qualidade que vai inclusive ter condições de romper com todas as dificuldades que as desigualdades sociais que ainda marcam esse país impõem a essas crianças aí nasce o projeto dos CIEPs aí nasce o principal projeto em larga escala de educação integral desenvolvido nesse país aí nasce a figura do animador cultural é muito difícil a gente pensar o CIEP sem pensar a figura do animador cultural porque o CIEP ele sustenta a sua proposta de educação integral em cima de alguns alicerces primeiro a integração da escola com a comunidade Darcy e Brizola fazem escolas com uma arquitetura única que entra nas comunidades e parecem muitas vezes completamente estranhos a essa comunidade mas essa escola buscava construir suas pontes com essas comunidades e um dos responsáveis por construir essas pontes por aproximar o Estado através da escola das comunidades era o animador cultural além disso quando a gente pensa em educação integral a gente está pensando muito mais do que uma educação de horário estendido embora o horário estendido seja muito importante para que você consiga alcançar uma formação integral uma formação unilateral que busca desenvolver os diferentes aspectos do ser humano no seu processo formativo e aí a conexão entre educação e cultura era parte fundamental desse projeto buscado por Darcy Ribeiro de uma formação unilateral de uma formação integral das nossas crianças nas escolas que estavam sendo então criadas e aí a figura do animador cultural mais uma vez é um eixo central articulando escola comunidade educação e cultura o animador cultural da essência da forma ajuda a afinar o que foi o projeto dos CIEPs esse projeto que buscou enfrentar as desigualdades sociais garantir educação de qualidade garantir formação integral e estabelecer um novo paradigma sobre os direitos das nossas crianças pobres das nossas crianças negras nesse nosso país ah mas você fica falando das crianças pobres como se o CIEP fosse só para elas não a escola pública é para todos mas a gente não pode nunca ignorar que o CIEP foi uma escola pensada para superar os impactos das desigualdades no processo de formação das nossas crianças tema aliás muitas vezes ignorado dos debates educacionais que tenta forçar com que uma criança filha de pais analfabetos que tem uma presença extremamente reduzida nas escolas seja obrigada a alcançar os mesmos resultados daquela criança super estimulada com aula de inglês com aula disso com aula daquilo fora do horário escolar então eu quero resgatar esses aspectos da obra de Darcy porque eu acho que esses aspectos só engrandecem o papel cumprido pelos animadores culturais hoje a gente sabe que os animadores culturais estão sofrendo uma tremenda covardia no estado do Rio de Janeiro estão sendo perseguidos exonerados não estão tendo o seu lugar profissional e o seu lugar na história da educação devidamente respeitados então eu comecei a minha fala nessa audiência agradecendo a possibilidade de participar dessa sessão porque eu queria aproveitar para reiterar o meu apreço a minha homenagem aos animadores culturais e principalmente o meu compromisso com a luta dos animadores culturais de que não estão e não ficarão abandonados nessa batalha para que sejam tratados com justiça e com dignidade e eu fico feliz que esse encontro seja feito depois das eleições porque a eleição já passou quem tinha que se reeleger se reelegeu quem não tinha que se reeleger não se reelegeu e a gente pode falar aqui com toda tranquilidade de quem não está atrás de apoio ou de voto a gente pode falar aqui com toda tranquilidade de quem está reafirmando que a gente quer sim construir um país onde a educação pública de fato seja para todos e garanta especialmente as crianças que enfrentam mais dificuldades que elas também terão direito a acessar o conhecimento socialmente produzido a se desenvolver com autonomia de que a gente sabe que a educação integral é um caminho fundamental para isso para que o ser humano possa desenvolver seus diferentes aspectos suas diferentes dimensões que a gente sabe e valoriza a experiência do CIEP como talvez a maior experiência que o Brasil já tenha desenvolvido nesse sentido e que a gente sabe que não dá para falar das experiências do CIEP sem falar do papel dos animadores culturais então parabéns animadores culturais parabéns a todos e todas os profissionais de educação que constroem a escola pública e parabéns a todos os estudantes que estão aqui hoje celebrando os 40 anos dessa experiência revolucionária que ainda muito nos ensina para a gente construir a educação pública e transformadora que a gente quer hoje aqueles que querem destruir a escola pública aqueles que querem restringir o acesso ao conhecimento estão sentados em lugares centrais da nossa república amanhã não mais estarão e nós vamos recolocar o sonho de uma nação democrática onde a escola pública e a produção científica sejam devidamente valorizados novamente no centro dos caminhos desse país vamos juntos gente parabéns aos animadores culturais obrigado Flávio passo a palavra agora para fazer sua intervenção deputado Valdeque Carneiro bom dia a todos a todas a todes uso de propósito dessa linguagem neutra para afirmar a diversidade como valor entre nós enquanto alguns tentam banila nós queremos afirmá-la como algo importante para a convivência humana nas suas mais diferentes dimensões eu quero cumprimentar aqui nosso presidente decano deputado Helomar Coelho para quem eu peço uma salva de palmas nosso grande líder na pauta da cultura aqui na casa quero saudar aqui a Renata o Flávio meus colegas amigos deputados saudar aqui também a Maria Helena a Renata professora minha colega da UERJ a Maria Helena que é a coordenadora ex-coordenadora de animação cultural a Samanta da coordenação geral do CEP e o Nelson nosso subdiretor geral aqui da área da cultura na Assembleia Legislativa e saudar especialmente professoras professores e estudantes que estão aqui no plenário para quem eu peço também uma salva de palmas que nos orgulham e nos honram por suas presenças aqui hoje no plenário da Assembleia Legislativa Casa de Representação Popular do Estado do Rio de Janeiro olha pessoal eu quero tirar muito proveito no melhor sentido da expressão das intervenções que me antecederam do Eliomar e do Flávio para em primeiro lugar cumprimentar e saudar de maneira muito entusiasmada a oportunidade da realização deste encontro e deste evento que celebra 40 anos de animação cultural no Rio de Janeiro quero especialmente cumprimentar esses profissionais homens e mulheres animadoras e animadores culturais da rede estadual de educação do Rio de Janeiro sobre quem vou falar daqui a pouco mas que são é bom que se diga isso publicamente não apenas em reuniões fechadas ou em conversas de bastidor os animadores culturais as animadoras culturais escrevem uma das mais lindas páginas da educação pública do Rio de Janeiro eu quero fazer esse registro aqui como forma de agradecimento e gratidão como deputado que estou ocasionalmente mas como educador como professor que sou da faculdade de educação da Universidade Federal Fluminense então primeiro esse registro inicial segundo lugar eu quero também mencionar esses elementos do contexto que foram trazidos aqui pelo Heliomar e pelo Flávio em primeiro lugar esse contexto que relaciona inequivocamente animação cultural no Rio de Janeiro com esse projeto educacional esse projeto cultural esse projeto emancipador esse projeto arquitetônico enfim esse projeto cultural que são os centros integrados de educação pública concebidos na primeira metade dos anos 80 aqui no estado do Rio de Janeiro cuja primeira obra concreta usando aqui a categoria de concretude que o Flávio trouxe foi o CIEP Tancredo Neves inaugurado no bairro do Catete em 1985 então fazer menção a esse contexto e sem dúvida alguma fazer menção a esse contexto nos remete obrigatoriamente a figura de Darcy Ribeiro que o de um centenário nós celebramos amanhã 26 de outubro de 2022 no caso dos CIEP não apenas falar sobre Darcy sobre quem é preciso falar é verdade mas falar também sobre muitas mulheres educadoras que ao lado dele construíram essa experiência como Lia Faria como Maria da Linhares como Tatiana Memória como Lúcia Veloso como Cecília Conde enfim tem entre outros nomes que construíram tantos nomes que não sou capaz aqui de esgotar na minha exposição fundamentais na construção coletiva liderada por Darcy e por Brizola aqui no Rio de Janeiro quando escreveu Nossa Escola é uma Calabidade um livro publicado em 1984 pela editora Salamandra um livro manifesto Darcy buscava concentrar argumentos reunir argumentos que fundamentassem que justificassem aquela revolução educacional que se fazia no Rio de Janeiro dos anos 80 daquele livro emerge uma frase chave uma frase central que nós repetimos muitas vezes de nossos debates que é a ideia de que a crise da educação no Brasil não é uma crise é um projeto das elites dominantes um projeto de subalternização das classes populares a quem se nega categoricamente o direito à educação na sua dimensão de completude pode até se garantir a matrícula formalmente mas o direito à educação como prática emancipadora como prática conscientizadora como prática libertadora segue sendo em muitos lugares negado ou limitado ou restrito no Brasil contemporâneo por isso é muito importante lembrar Darcy com esse homem tocador de obras na educação e de projetos na educação como já se disse aqui na UNB e é bom lembrar ao lado de outro grande nome da educação brasileira foi Anísio Teixeira aliás o projeto dos CIEPs Darcy já era amigo de Anísio há algumas décadas o Darcy dialoga muito com o projeto da Escola Parque liderada por Anísio Teixeira na Bahia no governo Otávio Mangabeira nos anos 50 enfim a experiência da UENF aqui já mencionada que em tão curto espaço de tempo cerca de 30 anos de existência até um pouco menos Flávio já é um orgulho para a comunidade científica do Rio de Janeiro e do Brasil então tudo isso tem o dedo tem a magia tem o toque tem a capacidade de visionário que tinha Darcy Ribeiro e as equipes que com ele trabalharam outro elemento do contexto muito importante que eu quero aqui ressaltar e já foi mencionado mas eu quero repisar com um pouco mais de ênfase talvez é que não é pouca coisa pessoal não é pouca coisa fazer este evento neste contexto dificílimo que vivemos no Brasil sob um governo federal de matriz fascista de matriz autoritária e não é coincidência não é coincidência que governos que tem essa matriz logo logo mirem aqueles e aquelas que promovem e defendem as liberdades como alvos não é por outra razão que a educação que a ciência que a cultura que a imprensa são constantemente alvejadas pelo governo federal que nesses contextos e nesses espaços trabalham aqueles e aquelas que sistematicamente como parte do seu labor como parte do seu trabalho promovem e defendem as liberdades eu me refiro aqui a profissionais de educação professoras e professoras e outros profissionais de educação das escolas as jornalistas ativistas culturais de diferentes matizes e entre eles coloco aqui os animadores e animadoras culturais enfim então os cientistas pesquisadores e pesquisadoras não é por coincidência que sejam tão afetados tão atacados tão alvejados pela sanha fascista obscurantista negacionista do governo federal então é nesse contexto que a gente faz esse evento eu acho que esse evento também tem um caráter de resistência de resistência política e cultural isso está implícito isso subjaz essa atividade os animadores culturais a animação cultural o projeto de educação o projeto popular de educação integral representam oportunidades espaços trincheiras para enfrentar o autoritarismo para enfrentar o arbítrio para enfrentar a negação da educação da ciência da cultura como direitos universais absolutamente inalienáveis da nossa população por isso quero também trazer esse elemento de contexto mas também quero Eleomar também quero mencionar que a pensar nas concepções estruturantes do projeto dos CIEPs dos brisolões como foram popularizados e depois oficializados a justo título dois elementos eram centrais o elemento da educação integral por óbvio e o elemento da interface da relação entre escola e comunidade e nesse sentido e nesse sentido a animação cultural os animadores culturais as animadoras culturais constituíam talvez o pilar mais importante para viabilizar esses dois eixos por um lado a educação integral entendida como disse o Flávio para muito além da extensão do tempo da jornada escolar claro que é muito mais do que isso quando se fala em educação integral nós pensamos uma concepção de educação multidimensional ou homilateral como disse aqui o Flávio que permita pensar em fazer como queria Nilda Alves pensar em fazer a formação das pessoas em diferentes dimensões para além dos conteúdos das disciplinas convencionais que são importantes os componentes curriculares convencionais mas a formação da pessoa no campo da cultura no campo dos direitos humanos no campo da sustentabilidade no campo da tecnologia enfim então pensar uma formação que seja realmente integral que integralize na pessoa um conjunto de dimensões formativas que são essenciais não apenas para a sua escolarização mas para a sua trajetória na vida cidadã e nesse sentido é muito importante ressaltar a centralidade da animação cultural nesse contexto e a relação escola-comunidade que era a animação cultural o grande pilar de articulação entre o trabalho na escola e as manifestações culturais dos territórios das comunidades a cultura popular a diversidade cultural de um bairro de uma cidade de uma rua de uma praça de um parque enfim que se relacionava que se imbricava que se articulava sinergicamente com o trabalho da escola por isso eu quero aqui ressaltar nessa breve fala não tão breve mais não tão breve mais reconheço esse papel central da animação cultural e nesse sentido dizer exatamente na linha que já se disse aqui é um escândalo é um escândalo o tratamento dado aos animadores culturais as animadoras culturais no estado do janeiro pelo governo estadual é um absurdo que não se reconheça que não se respeite que não se valorize que não se organize a carreira desses profissionais como temos lutado para fazer na assembleia temos projeto nosso tramitando na pauta meu do Heliomar do Flávio tentando minimamente organizar a carreira desses profissionais outros já tentaram no passado como já se disse aqui então eu quero aqui dizer do meu respeito também do meu compromisso de luta com a animação cultural com as animadoras culturais e com os animadores culturais assim como a gente fala no debate sobre o transporte aquaviário outra coisa aberrante que acontece no Rio de Janeiro quando a gente se refere a Paquetá e fala assim respeite Paquetá nós temos que dizer aqui respeite a animação cultural o governador Claudio Castro respeite a trajetória de 40 anos de 4 décadas de homens e mulheres que fazem esse trabalho central para viabilizar o projeto de educação integral no Rio de Janeiro o projeto de educação integral esse e aí concluo que é um dos grandes desafios da educação brasileira para o próximo período assim que a gente virar a página do fascismo no dia 30 de outubro inaugurar um novo ciclo a partir de 1º de janeiro de 2023 certamente entre os desafios da educação nacional nós vamos colocar o desafio de avançar Flávio com a educação integral cada vez mais alunos crianças e adolescentes formados na perspectiva da educação integral e nesse sentido o projeto CIEP será uma importante e inapagável referência para todos nós vamos em frente viva Darcy viva a animação cultural viva a democracia e a escola pública obrigado 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 deputado Valder Garneiro passo a palavra agora a deputada Renata Souza para fazer a sua intervenção perda defensor da cultura da educação como elementos fundamentais para a superação das desigualdades sociais aqui em cumprimento os meus colegas Flávio Valdeck todos aqueles e aquelas convidadas para essa mesa tão importante no dia de hoje que a gente celebra os 40 anos da animação cultural e eu quero falar de um outro lugar aqui nessa mesa hoje parlamentar deputada reeleita desta casa deputada reeleita e aí eu quero dizer também porque a gente está falando de educação a gente está falando de memória e quando a gente lembra o centenário do Darcy Ribeiro a gente precisa lembrar também o quanto que essa casa ela reproduz os processos desigualdades sociais mas que evidentemente a gente tem colocado dentro dessa casa não só a cara do povo mas as pautas que fazem sentido para o povo por isso que eu venho de um outro lugar falar aqui para vocês porque eu venho do lugar da aluna que estudou em CIEP eu venho do lugar da pessoa que entende efetivamente como educação e cultura coordenadas fazem parte do processo de maturação da libertação e emancipação de jovens pretos pobres vindos de favela e periferia como eu então eu estudei no CIEP César Perneta um CIEP que fica na favela do Parcunião uma das favelas do complexo da Maré e hoje eu sou eu tenho mestrado doutorado e pós doutorado porque sim sou cria de CIEP de Darcy Ribeiro e de Brizola eu acho que é importante trazer esse resgate não num processo individual de conquista e de luta de pais e mães também de favela e periferia minha mãe nasceu na favela da Maré meu pai nasceu no complexo do Alemão não só olhar esse quadro de quanto precisamos ter referências que tenham passado por processos tão valiosos como é Darcy Ribeiro e a construção dos Brizolões junto com a pessoa extremamente comprometida com a educação que foi Leonel Brizola então trazer esses elementos para a gente relembrar e memória também é fortalecimento é valorização é reconhecimento de uma história que não pode ser apagada eu estou fazendo 40 anos esse ano e 40 anos da animação cultural eu me sinto extremamente impactada pela animação cultural dentro dos CIEPs e isso não é detalhe não é detalhe e eu me emociono quando não há cultura a violência vira espetáculo e é isso que assistimos todos os dias dentro das favelas e periferias o espetáculo absurdo do assassinato de jovens pretos favelados que não tiveram a oportunidade de ter educação como um elemento central da sua vida porque foi negado o acesso à educação e aí tem uma frase que eu preciso lembrar aqui do próprio Darcy Ribeiro que diz se os governantes não constroem escolas em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios porque hoje a lógica de criminalização da juventude negra da juventude pobre é justamente negar o processo educacional e cultural que a nossa juventude preta e pobre precisa passar um processo relevantíssimo para a vida dessas pessoas então falar que isso impactou na minha vida é falar que impactou também na vida dos meus irmãos na vida de tantas pessoas que passaram pelo CIEP e que se entende agora enquanto sujeitos e sujeitos políticos que somos afinal de contas é a política que define a nossa vida é a política por exemplo que está definindo agora a vida de animadores culturais que não tem reconhecimento na sua valorização que não tem reconhecimento da sua trajetória de luta dentro dos CIEPs é a política que define agora que não vai ter aumento de salário de professores é a política que define agora que não queremos os nossos alunos no banco das escolas e sim nos bancos do Jair é a política que define agora por exemplo se teremos orçamento para garantir a educação de qualidade integral para toda a nossa juventude é a política que pode e vai se definir no dia 30 se teremos alimentação adequada para os alunos dentro das escolas porque isso faz diferença um aluno e todo na lógica do CIEP da educação integral a alimentação sempre foi algo essencial ainda mais porque sabemos que essa alimentação na escola muitas vezes é a única alimentação que aquele aluno vai ter balanceado nutritivamente e comida de fato no prato então nesse país que temos 33 milhões de pessoas passando fome é nesse estado aqui que temos 3 milhões de pessoas passando fome então não é à toa a política de morte a política de negação da possibilidade de sobrevivência ela está colocada no Brasil e o estado do Rio de Janeiro é um reflexo enorme de como essa política se processa e se realiza também a partir da negação de direitos a partir da negação de humanidade daqueles e daquelas que deveriam ter uma atenção maior do estado que deveriam se consolidar inclusive como aqueles que vão efetivamente usar o estado para prover quem tem menos nessa sociedade e a gente passou aí estamos passando pelo abismo educacional também reflexo da covid-19 não podemos esquecer disso e o governador e o presidente da república tenta enfiar goela abaixo o novo ensino médio sem qualquer debate concreto fingindo que não temos um abismo educacional com dois anos dos nossos alunos fora da escola entendendo que sim os professores estavam trabalhando e trabalhando muito mas é efetivamente também real que o acesso à internet aos conteúdos foram dificultados a esses alunos que sequer tenham que comer dentro de suas casas então é importante a gente olhar todo esse complexo de debates e aqui quando falamos de 40 anos da animação cultural a gente precisa ter esse olhar integral do quanto que a escola ela é fundamental ela é fundamental para a ciência para a tecnologia para a soberania desse país mas ela é fundamental também para matar a fome dos nossos alunos ela é fundamental para matar a fome educacional e cultural dos nossos alunos é por isso que a gente está aqui celebrando a existência da animação cultural e sem dúvida nenhuma nos colocamos à disposição de enfrentar sim Cláudio Castro que hoje reproduz a política de morte colocada no governo federal reproduz aqui no estado do Rio de Janeiro onde onde se fechou muitas escolas nos últimos períodos onde a violência é o espetáculo que vem de jornal onde a juventude preta pobre que deveria estar dentro das escolas estão sendo aprisionadas de uma lógica violenta quando não aprisionadas nos cárceres estão sendo mortos todos os dias nas chacinas promovidas por esse governo genocida dentro do chão da favela e da periferia então é importante que a gente olhe o que está em jogo não só nesse momento de segundo turno do processo eleitoral mas o que está em jogo para a existência da educação como superação das desigualdades sociais e aí eu trago aqui para vocês um elemento central do que a gente tem feito aqui na LERJ e construído em especial diante da injustiça cometida contra os animadores culturais é certo que aqui na Assembleia Legislativa e junto com figuras tão importantes que fazem da animação cultural um trabalho essencial dentro das escolas vejo aqui meu querido companheiro Bid com quem tive a oportunidade de trabalhar Mirna vejo aqui também Juliana Drummond com quem debato educação também a partir da Baixada Fluminense é importante dizer que essa casa se orientou a partir do projeto de lei 6530 de 2020 e aqui estão os autores desse projeto de lei para resguardar a incorporação desses profissionais nos quadros da Secretaria Estadual de Educação e é importante dizer que essa casa aprovou mais o mesmo governador que promove a violência como espetáculo dentro das favelas vetou esse projeto e aí é importante dizer também o quanto que nós precisamos pressionar o quanto que nós precisamos trazer não só os profissionais os animadores culturais os professores os alunos mas todo o corpo envolvido na educação como centralidade também para pressionar este governo que hoje é o governo que se legitima a partir da violência da violência contra a educação da violência contra a juventude preta da violência contra pretos e pobres dentro das favelas e periferias então digo aqui e para concluir aos animadores culturais aos professores aos alunos aos CIEPs aqueles e aquelas que nunca deram um passo atrás durante da retirada de direitos não só desse governo que tem outro rosto mas que reproduz uma lógica perversa de perseguição aos professores em sala de aula que não dá autonomia pedagógica aos professores que não garante o mínimo de dignidade para esses professores e animadores culturais dentro das salas de aula que não daremos qualquer passo atrás vivam os animadores culturais e contem com a gente dentro da Assembleia Legislativa para enfrentar esse governo de retrocesso mas não só de retrocesso esse governo de morte eles passarão e nós passaríamos muito obrigada Obrigado a deputada Renata Souza passo a palavra agora para subdiretor geral de cultura da Légia senhor Nelson Freitas fazer a sua intervenção Bom dia a todos quero cumprimentar aqui o deputado Eleon Marco Ele presidente da comissão de cultura da LERD cumprimentando ele eu cumprimento os demais deputados na mesa cumprimentar na mesa os animadores culturais que estão presentes aqui eu quero cumprimentar a todos quero lembrar de um momento muito interessante quando eu era tarde da noite Deneir me liga e Deneir é um animador cultural que eu tenho uma profunda admiração é um dos que eu tenho uma profunda admiração um artista contemporâneo de excelência e de enorme singularidade e para me falar e eu atendi o telefone até um pouco assustado viu Deneir eu falei é tarde da noite meu Deus o que pode estar acontecendo mas a gente dorme tarde e era para me falar o que eu achava de fazer uma exposição sobre os 40 anos da animação cultural e nessa interface celebrar o centenário de Darcy Ribeiro e aí imediatamente nós começamos a trabalhar né Deneir nos reunimos enfim eu acho que esse é um momento de extrema relevância né eu acho que aquele que tem uma frase do Brecht que é de fundamental importância o maior prazer do ser humano é pensar todos os outros são biológicos e eu também me recordo de uma fala do Ferreira Goulart que ele dizia que o único ser que pensa é o ser humano né portanto todos os outros seres do planeta seres vivos são seres biológicos nós somos seres culturais e aquele ser humano que não gosta de arte ele não gosta de pensar ele é truculento ele quer impor a sua vontade a todo custo o papel do animador cultural ele é um papel de fundamental importância na escola sobretudo na vida contemporânea em que o papel do professor mudou fundamentalmente hoje na articulação com os meios ele não é mais o lugar do conhecimento guardado dentro da sala de aula ele é o dinamizador desse conhecimento portanto o papel que a arte cumpre na nossa formação ela nos irriga ela nos instiga a pensar a descobrir e é com essa capacidade de articulação do pensamento que a gente projeta primeiro uma possibilidade de até de mudar o passado de fazer releituras do nosso presente do nosso passado e descobrir ampliar a nossa visão dentro da nossa comunidade eu acho que se a gente não mata a fome do conhecimento a gente não mata a fome do alimento o que a gente precisa fazer hoje é trabalhar para que a animação cultural continue como um legado ampliar esse trabalho nós precisamos fazer um vídeo documentário da memória histórica e contemporânea da animação cultural isso é fundamental e aqui na Assembleia Legislativa vai ser o lugar de grande resistência para que a animação cultural não apenas seja mantida mas que ela se torne um projeto de formação humana dentro da escola e de claro para que a escola possa realmente cumprir o seu papel num projeto de desenvolvimento econômico social e cultural da nossa gente então eu agradeço a todos que trabalharam comigo minha mulher inclusive foi animadora cultural está aqui Simone e vamos à luta eu marquei aqui os três minutos e está batendo os três minutos obrigado a todos bom dia obrigado Nelson gostaria de passar a palavra agora para a senhora Samanta Guedes ordenadora geral do CEP bom dia a todas e todos e a gente que é da educação a gente está sempre baseado em números né 75% dos brasileiros não frequentam ou nunca foram a um museu 59% da população nunca foram a um teatro a um circo ou a um show é essa realidade que a gente tem no Brasil onde tem uma diversidade cultural muito grande né entretanto o Brasil é um país desigual aonde coloca a população pobre negra sobretudo as trabalhadoras em situação de vulnerabilidade sem acesso a serviços básicos incluindo inclusive a cultura a educação e a cultura elas andam de braços dados para que possa dar liberdade de pensamento não só aos alunos mas também aos profissionais da educação aonde se socializa aonde inclusive é um elemento fundamental para o processo de ensino aprendizagem e não é à toa que os animadores culturais estão sendo atacados né justamente esse processo começa dos animadores culturais quando a gente tem a abertura da ditadura e é exatamente isso que querem fazer é escandaloso é vergonhoso num estado aonde tem uma corrupção do CEPERJ dizer que não dá para se efetivar os animadores culturais isso prova que é uma opção política e é muito pertinente que se tenha hoje essa data nesse momento o governador do estado do Paraná aquele rato que tem lá coloca um edital com processo de privatização das escolas públicas isso daí já está indicando o que inclusive Cláudio Castro que é subordinado a Bolsonaro vem querer a fazer e a nossa tarefa é lutar essa luta não é só dos animadores culturais é de cada um de vocês alunos que tem que sair daqui desse momento e se somar aos animadores culturais para se deixar a herança para o futuro é essa nossa tarefa que a gente tem todo esse processo que se tem de ataque à educação de ataque à saúde com a falta de investimento é um processo de desmoralização que se tem do serviço público para retirar o direito da população pobre da população negra sobretudo às trabalhadoras a ter acesso ao serviço público porque eles querem privatizar eles querem nos matar e se eles querem nos matar a nossa tarefa é lutar e derrotá-los então a luta dos animadores culturais é a luta do conjunto dos profissionais da educação não só do serviço básico mas de todos os segmentos e a nossa tarefa não é só colocar um sonho mas a luta constante então eu convoco também os alunos que estão aqui após esse esse momento conversar com os animadores culturais se estruturar se organizar para que a gente possa fazer pressão ao governador porque quando se tem 20 mil na rua quando a gente ocupa as ruas todos eles se balançam e fazem o que a maioria quer porque essa casa é nossa e tudo é nosso se nós produzimos nós somos donos e por isso que nós temos que fazer e o ataque aos animadores culturais a cultura é justamente isso porque a gente quer ação muito obrigada passo a palavra agora para Renata Jesomino professora da UERJ obrigada deputada Leomar bom dia a todos todas e todes vou repetir também o gesto do deputado aqui ao meu lado do PSD bom falo em nome da universidade do estado do Rio de Janeiro sou professora do instituto de artes da UERJ mais precisamente do departamento de ensino da arte e cultura popular vejam bem ensino da arte e cultura popular me sinto muito orgulhosa de fazer parte desse departamento porque a gente consegue manter uma área de conhecimento que é da cultura popular que oficialmente não está na tabela da CNPQ mas é um gesto político que a gente mantém um gesto de resistência na nossa licenciatura em artes visuais venho falar rapidamente com vocês da importância do movimento de animação cultural desse projeto da necessidade de permanência dele atualmente nós temos um projeto de formação de professores da nossa licenciatura que atua em parceria com um dos inúmeros projetos da animação cultural a saber o projeto João de Barro que se passa no CEP 127 em Magé e com um ateliê maravilhoso de cerâmica onde a gente pode levar os nossos alunos que são bolsistas para essa experiência no chão da escola onde a realidade concreta de fato se passa gostaria de chamar a atenção de todos aqui para a seguinte questão nós docentes professores de qualquer área de qualquer segmento da educação básica ao ensino superior temos que nos unir nessa luta para que os animadores culturais não percam seus direitos trabalhistas mínimos de pessoas que viveram 20, 30 anos dedicando sua vida no chão da escola porque se não fizermos hoje está acontecendo isso com eles amanhã será conosco não tenham dúvidas disso que será conosco nós na UERJ já experimentamos anos amargos com suspensão de salários e outras crises que como muito bem lembrou novamente o deputado aqui ao meu lado citando Darcy Ribeiro essa crise na educação esse ataque à cultura não é uma crise é um projeto e precisamos nos unir por isso eu peço para vocês peço aos alunos não só no momento em que a UERJ é diretamente atacada mas em todos os momentos e a todos os segmentos univos obrigada passo a palavra passo a palavra agora para Maria Inês Maria Helena Cruz que é professora e ex-coordenadora de animação cultural gente primeiro eu queria assim dizer que eu estou muito grata aos animadores culturais de ter me convidado para estar aqui a gente tem uma relação de amizade a gente acabou estabelecendo uma relação de amizade muito grande que a causa deles é a nossa causa professores que se preocupam e tem uma e tem uma preocupação grande mesmo com a cultura dentro das escolas a cultura da comunidade não a cultura enlatada que durante muito tempo e eu sou uma professora antiga a gente trabalhou dentro da escola que era estranha ao aluno a animação cultural trouxe essa realidade do meio dos alunos e avançou muito se pegar os dados da época do programa especial de educação e eu sou lá da implantação eu trabalhei com a professora Maria Ieda Linhares na implantação dos CEPs da cidade do Rio de Janeiro então vai ver que como como a educação avançou eu tenho também orgulho de dizer que foi o meu melhor período na educação foi com Darcy Ribeiro Leonel Brizola Brizolões foi ali eu não conheço qualquer outro projeto de educação no Brasil tão revolucionário e assim eu queria até falar mais coisa mas o tempo está curto o programa especial de educação quando ele foi implantado ele não se preocupou só em criar os Brizolões e botar lá dentro horário integral esporte lazer dentista saúde não ele mexeu com todo o entorno com toda a cidade com todo o estado do Rio de Janeiro porque reformou os prédios porque não adiantava criar construir prédio e deixar os antigos então reformou várias escolas não só no entorno dos CIEPs mas pela cidade criou uma campanha mãos à obra que envolveu a comunidade a comunidade foi chamada e veio para dentro da escola participar do movimento de reconstrução das escolas mexeu com a merenda escolar que descentralizou o comércio local vendia diretamente para a diretora a merenda escolar inibindo os cartéis de merenda que a gente sabe que existe tanto de obra quanto de merenda criou transporte gratuito para os alunos uniformizados poderem entrar andar de graça nos ônibus abriu o canal de diálogo viu minha companheira do CEP que foi fechado em 79 na primeira greve do magistério o governo Brizola reabriu essas relações enfim eu estou dizendo isso tudo para chegar na animação cultural porque não seria transformadora a educação nos CEP se não tivesse animação cultural foi o maior projeto dentro dos brisolões da animação cultural inquietou foi revolucionário obrigou a gente nós professores a repensarmos a nossa proposta de educação dentro da escola a entender o que o Paulo Freire falou um dia que não adiantava ir para o Nordeste alfabetizar com Ivo viu a uva se lá Severino viu a seca essa realidade da educação no Brasil era assim não era a cultura do aluno que era levada em consideração então não adianta levar para o Nordeste Ivo viu a uva se lá Severino viu a seca então a animação cultural veio repensar veio obrigar a gente a olhar para tudo isso aí então eu quero dizer assim para encerrar que eu fico emocionada e me considero assim alimentada culturalmente politicamente socialmente por fazer parte disso tudo eu digo sempre que a gente que contribuiu com isso tudo e que contribuiu até hoje que a gente não perde essa coisa da luta a animação cultural está aí até hoje porque não perde essa vontade de lutar por um Brasil melhor e estar nós estamos do lado certo da história quando a gente valoriza e engrandece Anise Teixeira Paulo Freire Darcy Ribeiro é porque esses estavam preocupados com o povo brasileiro e estavam do lado certo da história então eu me orgulho muito de estar no lado certo da história o Darcy Ribeiro criou lá também vamos passar a escola a limpo encerrando eu espero que domingo que vem a gente comece a passar o Brasil a limpo obrigado obrigado Maria Helena eu gostaria de convidar agora a Mirna Maria Freire animadora da equipe para falar sobre esse projeto bom dia a todos e todas e todes saudar a todos que vieram aqui nesse momento de celebração dos nossos 40 anos porque não é com essa tentativa de nos apagar que irão apagar a nossa história dentro da educação e dentro de tudo que a gente vem construindo nesses 40 anos a animação cultural que inclusive é mais velha do que isso ela começa nas escolas de Tereza Motiçoi lá na Europa e a experiência da animação cultural ela entra nas escolas com o Darcy Ribeiro mas também você tinha uma gama enorme de pessoas que já produziam cultura e que já faziam esse trabalho da animação cultural mesmo não estando dentro das escolas nos resgates nas associações de moradores nos projetos de bairro nas bibliotecas comunitárias e esse trabalho ele sai de dentro dessa estrutura de rua e vai para dentro das escolas e era um trabalho é um trabalho de resgatar a cultura dos bairros que são tão atacadas não é à toa que as folias de reis estão desaparecendo não é à toa que as manifestações culturais estão sendo endemonizadas muitas vezes e que esse trabalho de cultura é um trabalho de resistência e não vai ser essa perseguição que a gente vem sofrendo e não é de hoje eu tenho 29 anos de animação cultural e há 29 anos a gente vem nessa casa fazendo esse processo de resistência várias legislações já passaram e a gente sempre volta e a gente sempre vai ganhando um fôlego vai ganhando um fôlego e nisso a gente está nesse processo aí de querer nos apagar quando a meritocracia entrou para as escolas públicas nós fomos processo de resistência tentaram falar várias vezes botaram a gente no canto da escola aonde a Seduc hoje não tem um projeto sequer que fale sobre animação cultural nós estamos sendo jogados no cantinho da parede para quando a gente sair e desaparecer como eles querem a gente vai ser jogado para fora sem nenhuma relevância mas não vão apagar nossa história então essa manifestação aqui hoje esse trabalho hoje dos 40 anos é uma maneira de fazer um ato de resistência de mostrar que muitos animadores culturais na sua história resgataram alunos que para a maioria da educação esse aluno já estava perdido e é um animador cultural que vai lá e tira esse menino muitas vezes do tráfico é a animação cultural que muitas vezes tira esse menino de situações inclusive de embates com família eu já fiz processos de alunos que foram eram agredidos e foi a animação cultural que conseguiu tirar esse aluno desses processos então eles não vão nos apagar eles não vão nos apagar da história eles não vão pagar desses momentos e a gente vai continuar assim como ato de resistência resistindo a nossa cultura resistindo como elemento transformador que a animação cultural é dentro da educação eu vou chamar agora o poeta Sérgio Alves para falar a balada do animador cultural eu sempre tive fama na animação cultural eu sempre tive fama na animação cultural eu sempre que era que era o protocolo eu vou lembrar mais uma vez para fazer algumas pequenas considerações a primeira dela é saudar a mesa mas foi uma reflexão sobre a ausência de uma parte muito importante de uma conta muito importante nesse caso e devem estar aqui hoje nessa mesa ouvindo a gente a ausência está sendo essa ausência não é tolerável dizer que tudo que acontece aqui não é bem o que acontece é dizer que tudo que acontece aqui está sendo muito bonito mas daqui a dois meses a partir de janeiro provavelmente os desemprecados seremos nós animadores culturais e que não dá e que portanto nós não vamos reverter essa situação se a partir de hoje a gente voltar a reocupar os espaços de reivindicação todos toda semana todo mês está aqui na porta da mesa na porta da cidade gritando pela sociedade nos ouvir e se depois de tudo isso a gente for derrotado eu quero dizer que não está assim mesmo eu estou muito estarei muito feliz de não estar ao lado dos que nos derrotaram isso e para concluir o que acontece é o que acontece o que acontece vamos a ajudar vamos a vencer a liberdade de cultura presente quebrar protocolo é com a gente mesmo não é isso só para o convite nosso evento vai a tarde toda vamos inaugurar nossa exposição e depois vamos em cortejo lá para para a escadaria porque nossos alunos vão mostrar a sua arte vamos lá balada para o animador cultural tem um corinho hein gente balada para o animador cultural sou arredio desconfiado culto politizado preocupado com a questão social eu animador cultural sou enrolado moro longe duro com cara de monge tem diretora que me trata mal sou poeta músico ator compositor artesão bicão cantor trabalho 40 horas e continuo ganhando mal meio doido irreverente distraído sorridente prevenido sempre pronto para um papo de intelectual sou formado reformado jornalista sociólogo pedagogo atleta coisa e tal até jogador de futebol profissional sou jovem sou mulher bonita esforçada produzida e preocupada com o visual eu animador cultural sou pentelho encravado chato rato de gabinete cri cri terror de assessor e cerimonial eu animador cultural paixão das criancinhas beberrão de carteirinha sem mim tudo vira normal rotina mesmice sacal eu animador cultural trabalhador sofredor sem direito auxílio creche vale transporte plano de saúde talão de cheque especial eu animador cultural sobe rampa desce rampa rampeiro por natureza igualzinho ao presidente lá no palácio central eu animador cultural enfrento fila buraqueira caminhada quando chove é uma parada encaro uma ola maçal sou brasileiro ferrado guerreiro temoso malhado mais uma vítima do famigerado plano real senhor governador faz favor faz favor dá um descanso um aumento um avanço para todo esse pessoal criativo valoroso teimoso da eu animação cultural sou o sonho o lúdico a poesia a essência humana espremida pela tecnocracia a egoísta produção industrial sou um instrumento de luta contra a alienação a violência a ignorância que machuca essa nação de uma maneira irracional sou o arauto de um mundo novo nascido e criado no seio do povo recriando a arte transcendental animação cultural obrigado por favor foi solicitado aqui pela Maria Helena ela um pouquinho de tempo para ela fazer um lembrete que foi esquecido na sua intervenção então a palavra com você Maria Helena eu esqueci de falar o Amir Haddad do grupo está na rua pediu para se desculpar aqui ele ficou chateadíssimo o pessoal da animação cultural sabe da relação dele com a animação cultural mas ele não não pôde vir porque há dois meses ele estava com compromisso o dia inteiro hoje então ele pediu que falasse isso e explicasse porque que ele não está aqui tá obrigado bom agora nós vamos fazer a entrega dos diplomas de homenagens a ex-animadores e personalidades que ajudaram e lutaram pela evolução e fortalecimento da animação cultural bom quero convidar já para se fazer presente aqui embaixo a gente vai descer para entregar Alcibiades Teixeira o BID ex-presidente da CUT do Rio ex-coordenador do CEP aliás quando ele foi coordenador do CEP eu dei a medalha Pedro Ernesto para ele a miradade que terminou agora de ser justificada sua ausência pela Maria Helena doutora Helen Miranda diretora e da comissão permanente da LES doutor José Eduardo advogado jurídico do CEP Edgar Negão ex-animador aposentado receba receberam Hugo Araújo Gilberto Palmares filha Jana está aqui representando Gilberto que irá receber exatamente por ele José Maria Braga ex-animador está legal e da comissão Queremos convidar agora Líria Antabosa, é a animadora mais idosa, poeta, 90 anos, Maria Augusta Bittencourt, Aguta, Mauro Sarrego Costa, professor crítico de arte, Rodrigo Retonde, Sérgio Luper, músico ex-animador, e Vera Santana, ex-superintendente. Obrigado. 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 Agora eu queria convidar Renato, Hugo Araújo para receber em memória, Renato Rodrigues, e também a Fátima para receber em memória, Valbi Ribeiro Chuva, Hugo Araújo e Fátima, e Hugo Araújo. Hugo Araújo. Hugo Araújo. Vamos encerrar. Obrigado. 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 Pablo Araújo. Obrigado. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito e admiração aos homenageados. Aproveito para convidá-los para a galeria onde estará sendo realizada a exposição, que ficará até o dia 25 de 10, até o dia 25 de 11. Em seguida, seguiremos com o evento para a escadaria do Palácio Tiradentes. Tenham todos uma boa tarde. Declaro encerrada a sessão. Aplausos